Não jogue fora aquilo que acredito O mais distante que possa vir a ser Apenas eu tinha que escolher entrar em perna A dor e a vontade de me ver Sem tantos riscos, não tenho o que correr E é preciso ter coragem pra vencer Ideias que estranham, ninguém pode duvidar E pode me medir então Não jogue fora aquilo que acredito O mais distante que possa vir a ser Apenas eu tinha que escolher Apenas eu tinha que escolher Sem tantos riscos, não tenho o que correr E é preciso ter coragem pra vencer Algo por dentro, a linha recente Não quero mais ouvir sua voz E dizendo o que nem vou fazer Apenas eu tinha que escolher Eu tenho minha própria opinião Eu tenho minha própria opinião Não quero ser igual a ninguém Eu sigo em frente Eu sigo em frente com meus ideais Se eu não fizer ninguém eu fará por mim Então eu sigo em frente com meus ideais Fantasmas Fantasmas me rondam na mente Algo por dentro, a linha recente Algo por dentro, a linha recente Não quero mais ouvir sua voz E dizendo o que nem vou fazer Enqu địa-me E esses sons, nós já chegamos Obrigado.